É em TV pra você aqui no sul de Mucambo. Tudo bem, senhor? Tudo bem. O senhor nasceu onde? Antônio. Antônio! Eu nem perguntei porque o senhor ouviu, eu estou entrevistando aqui esse senhor, perguntando o nome dele. O senhor tem quantos anos? Tem 57 anos. 57? O senhor nasceu aqui em Mucambo, né? Nasci em Fortaleza e me criou aqui em Mucambo. Olha, na capital, que legal, né? Vem parar aqui. Que legal. Olha só, o seu trabalho, estudo e aposentado. Sou aposentado e trabalho em qualquer lugar. Ah, faz bico, né? Que legal, né? Pode ser pedreiro, pode ser roceiro, né? Na roça, né? Eu não sou ladrão. É, isso não, né? Tem o nome ele sempre limpo, né? Olha só, o senhor é casado, tem filhos? Sou casado, tenho filhos. Qual o nome da tua esposa? Minha esposa, ela está indo indo, mas morreu já. Ah, já é falecido, você é viúvo, né? Muito obrigado pela entrevista, tá, senhor? Fica com Deus. Muito obrigado mesmo, Eric TV, aqui, ó, direto do açude de Mucambo. Olha só que bacana, né? Que interessante aqui essa natureza. Fica com Deus, senhor, tudo de bom. E você também. Deu que...